Para a programação Soft Closing na central eletrônica S-Board 1000, abra o jumper Man Out e feche o jumper Conf. Pressione duas vezes o botão Learn e o LED piscará duas vezes, confirmando a programação. Para acionar o motor, volte o jumper Man Out e acione o motor normalmente pelo controle remoto. Com a tecnologia iTrack, ela aprenderá percurso sozinho. Para desprogramar a função Soft Closing, feche o jumper Conf, pressione uma vez o botão Learn e o LED piscará uma vez, confirmando a programação. Depois disso, basta voltar o jumper na posição Man Out.